Oiii, pegou professor, bora Madeira, você tá aqui pra se engessar, né que você tá agora? Oiii, pega meu zagueiro, o 3, o 3, bate a bola na área, o 3, sai Bogão, sai, 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 sai meu time, vai deixar o 86, dá nele Lá na área, viu moleque, ô meu quadro, ei, bola nele lá, já bola nele, bola, bola Aê, levanta a bandeira Uiii, vai meu zagueiro Oiii O cartão você só tem pra mim Ô Paulo, você só tem cartão pra mim, Paulo Ô Paulo, seu cartão só gravado pra negra . 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 A gente está segurando no chão. 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 A gente está segurando. A gente está segurando no chão. 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 O capítulo vai contra o chão. FazENTA SABADE. A gente está segurando no chão. A gente está segurando no chão. A gente está segurando em tudo. Obrigado. 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 Eu vou lá buscar o troféu de destaque do Juvenil, no segundo jogo. Obrigado. 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 Aplausos. Obrigado. 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 Bora. Deixa eu ver se eu vejo você. Cadê você? Tá vendo aí? Não. Aham. Mas eu tô. Deixa eu olhar assim. Esse aqui tá melhor agora. Pra você ver você. Vem cá. Aí. Vem ó. Ó. Você quer se tirar o microfone? Não. Quer? Segura. 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 Bota água no chão. E... Vamos aqui. Segura assim. Ae. Minha... Minha repórter. Fica ali minha repórter. Ali, ali. Ae. Vai. Fica aqui um pouquinho pra cá. Ae. Vai. Fica ali minha repórter. Fica assim minha repórter. Não. Bota assim na boca. Não. Vai. 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 Ai. Vai. É. � Vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Obrigado. 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 Aí primeiro você abre, total, depois você abre. Aí quando eu for, se eu tiver uma segunda pergunta, você faz. Fechou? 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt Bom te ver Quem estreou assim Acesse o nosso site www.opusdei.pt Bom te ver Acesse o nosso site www.opusdei.pt Bom te ver 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 Bom te ver